O superávit, é bom que a gente diga, a inexistência dele, um superávit baixo, sempre foi a exigência dos setores mais avançados da sociedade brasileira. Por quê? Porque o superávit é exatamente a diferença entre receita e despesa. Quanto maior o superávit, maior é o corte de despesas. Isso pode significar corte de direitos, corte de investimentos, corte salarial. Ou seja, ou você tem uma estrondosa arrecadação, ou você tem um corte de despesas para ter um superávit elevado. Quando a economia internacional está do jeito que está, e quando o governo brasileiro desonerou 75 bilhões para o setor industrial se desenvolver, não reduziu o salário, não aumentou o desemprego e mantém investimentos em infraestrutura, não é possível manter esse superávit. Então, a redução do superávit hoje é uma necessidade para todos os governos. Não apenas para o governo federal, mas para os governos estaduais e municipais que precisam receber seus convênios, o recurso do PAC e tantos outros recursos para que as políticas públicas sejam executadas. Aqui, o que a gente está fazendo é tentando botar a maioria por convencimento, de fato. O governo chamou todos os partidos da base e também os da oposição, colocou os números na mesa e todos os argumentos para que a gente possa ter maioria. Como teve na comissão de orçamento, essa maioria para votar, nós vamos enfrentar uma imensa obstrução da oposição, que sempre foi uma oposição que sempre quis o ajuste fiscal a qualquer custo e foi o projeto que perdeu na eleição. Então, o que tem que ganhar no plenário é o que ganhou a eleição. Então, nós estamos construindo maioria para que a gente, apesar da obstrução, consiga votar essa mudança da meta fiscal. Então, vai sair umendo e de chegar no preços de peso, que tem que ter uma coisa mascru theatrical aqui, vamos lá, vamos lá. E vamos lá, vamos lá. Vamos lá nos paramos aqui, eh? Vamos lá, vamos lá.